Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de aqui convosco tentar partilhar um pouco daquilo que é a experiência portuguesa dos últimos anos com o sistema de gestão de operações e fundamentalmente tentarmos identificar ou perceber alguns dos aspectos mais relevantes em como uma boa aplicação do sistema pode contribuir decisivamente para uma melhor solução de um problema que nem sempre pode ter boas soluções. Vamos falar do sistema de gestão de operações, aquilo que substituiu em Portugal o sistema de comando operacional que durante vários anos foi realmente a cartilha, o referencial organizativo, não só naquilo que diz respeito à organização dos teatros de operações em incêndios florestais, mas no fundo e de forma transversal a todas as operações de proteção e socorro. Este sistema funcionou durante vários anos, mais de uma década, mas como é normal e os que com ele conviveram sabem, estava muito dirigido a uma organização única e hierarquizada de uma única forma, que eram os corpos de bombeiros. Com o advir de novas realidades, também de novos enquadramentos, da chamada aos processos em tudo o que tem a ver com proteção e socorro, foi necessário criar um sistema que permitisse que simultaneamente pudéssemos continuar a ter um referencial organizativo, mas que ele fosse suficientemente flexível para poder acolher, quer em sede de intervenção, quer em sede de processo de decisão, todas as entidades, todos os organismos que possam trazer contributos com a ação ou com aportes técnicos ou científicos. Eu vou ver se realmente isto trabalha convenientemente. Não me parece que esteja a acontecer. Muito bem. Muito obrigado. Eu não irei fazer aqui uma apresentação exaustiva do que é o nosso sistema de gestão de operações, mas vou fazer aqui, nos 30 minutos, que espero poder cumprir, uma resenha sobre aquilo que é este sistema atualmente em vigor em Portugal. O seu enquadramento, ele existe e está publicado por despacho, pelo despacho 3551 de 2015, do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Começou a funcionar em 2013, debaixo da égide de uma norma operacional permanente e aquilo que é importante é percebermos que tudo o que está no sistema de gestão de operações, tal como o conhecemos e aplicamos hoje, tem como legislação habilitante o sistema integrado de operações de proteção e socorro. Ou seja, todas as competências, toda a responsabilização que está expressa no CSGO, decorre diretamente daquilo que é o diploma de legal que institui o sistema integrado de operações de proteção e socorro, que já teve, como sabéis, em 2013, uma segunda versão. O despacho e o sistema começa por definir muito claramente quando é que ele se aplica. E esta é provavelmente uma das grandes vantagens, uma das grandes aspectos mais importantes de termos esse sistema. Regula, define o desenvolvimento do SGO, através do despacho, que se aplica a todos os agentes de proteção civil, a todas as entidades com dever de colaboração, sempre que estejam empenhadas em operações de proteção e socorro. Importa também perceber que quando estamos a falar do sistema de gestão de operações, estamos a falar de uma forma de organização operacional que se desenvolve de forma modular, que é flexível e que esta flexibilidade e o facto de poder ser modular na sua fase de crescimento ou de decréscimo tem a ver com a importância, com a dimensão do sinistro ao qual está a ser aplicado. Importa também referenciar que no SGO há três princípios que determinam todo o funcionamento deste sistema. O primeiro é o princípio da unidade de comando. O segundo, a obrigatoriedade da função de comandante de operações de socorro. É a primeira vez, com a saída do CIOPSE, que esta obrigatoriedade existiu no nosso país. Ou seja, em qualquer operação, e estamos a falar particularmente neste seminário de incêndios florestais, há sempre alguém que tem que responder por aquela ocorrência e por tudo aquilo que ela disser respeito. E por terceiro, a manutenção da capacidade de comando e controle, que é aquilo que se pretende com todo este sistema a todo o tempo. Quando é que se aplica o sistema de gestão de operações, em qualquer ocorrência, seja qual for a sua tipologia, a sua importância, a sua magnitude, entre uma ocorrência de grandes dimensões e uma ocorrência de pequenas dimensões ou de menor importância, aquilo que pode variar é o desenvolvimento da organização. E é por isso que o sistema foi construído, desenvolvido, por forma a ser modular, a poder harmoniosamente crescer, decrescer, em função da necessidade organizativa da operação que estivermos em presença. Um dos aspectos importantes que o CIOPSE, e depois o Sistema de Gestão de Operações, trouxe a toda a organização, e particularmente aos incêndios florestais, foi a definição clara de quem é que comandava as operações de socorro. Que era algo que nem sempre era muito líquido e que, por vezes, causou alguns problemas. Hoje, sabemos claramente que o chefe da primeira equipa assume o comando das operações, até à chegada dos bombeiros, e a partir do momento em que há corpos de bombeiros envolvidos na operação, são os mais graduados, o comandante da área de atuação, até ao comandante da área de atuação, que vão, efetivamente, passando o comando conforme o incidente crescer, e se necessário, e sabemos sempre quem é o comandante das operações de socorro, ou quem tem a obrigação de ser o comandante das operações de socorro. Existe, na legislação, tal como ela hoje está, também a capacidade dos comandantes distritais poderem designar um comandante de operações de socorro. Particularmente, especialmente, nos momentos em que o comandante da área de atuação não está presente. Bom, mas nós não estamos aqui a falar de trivialidades. Esta é uma das razões, porque há outras que têm acontecido. A segunda delas é o facto, muitas vezes, se entender que o comandante da área de atuação é mais importante a desempenhar outras funções dentro do sistema organizativo do que propriamente ser o comandante das operações de socorro. E, por outro lado, a modularidade que está associada ao SGO determinou, a partir de um determinado momento, que, quando chegamos à fase de grande desenvolvimento da organização, é muito difícil garantir que um posto de comando funcione com pessoas que se conheceram no momento, conjunturalmente. E foi por isso, desde há vários anos, que foram desenvolvidas, criadas e treinadas equipas de posto de comando em cada um dos distritos e também a nível nacional. Ou seja, para que o conceito não seja ter que montar um posto de comando com pessoas que, conjunturalmente, responderam à chamada para aquela ocorrência, mas sim para operações de maior complexidade, termos pessoas que já funcionam em equipa. E o comandante distrital continua a ter esta prerrogativa de poder fazer a mobilização e a nomeação do comandante das operações de socorro, que não o comandante da área de atuação. E, por fim, tal como a lei se define, a competência do comando operacional está atribuída à estrutura de comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil e é uma prerrogativa que esta estrutura tem poder assumir o comando das operações de socorro, seja qual for o incidente. A decisão do desenvolvimento da organização num teatro de operações é a competência e responsabilidade do comandante das operações de socorro. É ele que é o responsável por toda a operação durante o período em que for o comandante das operações de socorro dessa mesma operação. Isto parece não ser muito importante, mas, do ponto de vista jurídico, quem hoje responde pelo teatro de operações, pela ocorrência, é a pessoa que efetivamente desempenha a função de comandante das operações de socorro. E está perfeitamente delimitado quem é que é e a obrigatoriedade também de se saber quem é que está a desempenhar a função. O sistema de gestão de operações tem também uma importância relevante naquilo que diz respeito aos incêndios florestais, ao definir claramente quais são os níveis de atuação. No caso do SGO, falamos do nível estratégico, do nível tático, do nível de manobra. Mas o SGO desenvolve mais do que isto. Atribui competências, diz quem é que tem a competência e, obviamente, a responsabilidade por cada um destes níveis. Ou seja, pretende este documento, de forma muito clara, muito transparente, dar clara ideia a todo o tempo, em qualquer ocorrência, de quem é que tem a obrigação de desenvolver as tarefas associadas ao nível ou à função que está a desempenhar. E este é um aspecto da maior relevância. Posto de comando operacional, que está também devidamente descrito e instituído no sistema de gestão de operações. E que é um aspecto da maior importância e aqui sim eu vou tentar demorar-me um pouco mais sem ultrapassar os tempos tão definidos. Quando falamos do posto de comando, estamos a falar do órgão diretor da operação. É o órgão que tem que garantir, preparar e depois controlar tudo aquilo que vai ser a decisão do comandante das operações de socorro. O posto de comando funciona para apoiar o comandante das operações de socorro. Porque a decisão final é dele, mas a responsabilidade também é dele. E tem, pois, uma equipa constituída por uma célula de planeamento, por uma célula de operações, por uma célula de logística. Qualquer destas células pode ter desenvolvimentos de núcleos de informações, de antecipação, especialistas, sistemas de meios e recursos, comunicações e tecnologias, para apoiar todo o processo de decisão tendente à definição do objetivo e depois ao comando e controle por parte do comandante das operações de socorro. Mas o comandante, que garante a coordenação destas três células, dispõe também de três oficiais. Um de segurança, que tem a ver com o desempenho, com a efetividade da segurança de todos aqueles que estão empenhados na operação. Um oficial de relações públicas, que tem que preparar, tratar toda a informação pública que vai ser transmitida pelo comandante das operações de socorro ou por quem ele delegar. E um oficial de ligação. O oficial de ligação, no sistema de gestão de operações, nem sempre lhe damos a importância que ele tem. E, quando falamos do posto de comando, nós não estamos a falar apenas de um comandante, de três oficiais que dirigem as células e dos núcleos que o apoiam. Estamos a falar de um posto de comando que tem que recolher e tratar as informações operacionais. Estamos a falar de um posto de comando que tem também como tarefa elaborar e difundir o plano estratégico da ação. O plano estratégico da ação é, provavelmente, aquilo que de mais importante nós temos no sistema integrado de operações de proteção e socorro e no sistema de gestão de operações. Ou seja, não é mais do que a inventariação da situação, a criação de cenários ou o possível desenvolvimento do sinistro e a definição de como é que queremos abordar o problema. Como é que queremos organizar o teatro de operações, a quem é que atribuímos competências, qual é o objetivo para resolver aquele problema, quais são as missões que pretendemos em ordem a esse objetivo e quem é que vai desenvolver essas missões. Obviamente que este plano tem que também ter assegurado um plano logístico e um plano de comunicações que sustente tudo aquilo que foi definido em termos de objetivo. Já vamos voltar ao plano estratégico da ação. Formular, transmitir ordens, diretrizes e pedidos decorrem diretamente deste plano. Controlar a execução das ordens. É por isso que nós falamos em comando e controle. Manter e gerir a capacidade operacional das forças que estão empenhadas. Também gerir os meios de reserva. Preparar, elaborar e difundir informação pública. Digamos que, de uma forma sucinta, são estes os aspectos que considero de maior relevância naquilo que são as tarefas do posto de comando operacional. Mas estou-vos a chamar particularmente a atenção para as tarefas, para as funções do posto de comando por uma razão. Uma das razões de ser da existência de um sistema de gestão de operações e não de um sistema de comando operacional tem a ver, como vos disse inicialmente, com a necessidade que hoje existe de garantir que temos um sistema suficientemente flexível para, em função da tipologia da situação ou do problema que temos que enfrentar, permitir que forças diferenciadas, com hierarquias próprias, sem hierarquias próprias, a comunidade científica, a comunidade técnica, as autoridades locais, as autoridades nacionais possam participar na operação, mas não apenas naquilo que respeita ao envolvimento de forças para a resolução do problema. Um dos aspectos mais importantes tem a ver com a capacidade do posto de comando de se conseguir organizar, e aqui o oficial de ligação que está em trabalho contínuo e articulado com o comandante das operações de socorro é uma peça absolutamente indispensável, garantir, como eu dizia, que todos estes organismos, organizações, forças, entidades colaborem no processo de decisão. Quando nós falamos no plano estratégico de ação, a primeira coisa que temos que fazer é uma avaliação da situação. E para a avaliação da situação é fundamental recolher toda a informação disponível. E essa informação não está apenas na mão dos combatentes. Essa informação está na mão também das autoridades locais, que conhecem muito bem o terreno e podem dar um apórum importante. Está na mão dos produtores florestais. Está na mão de um conjunto de entidades que sabe exatamente, até porque acompanhou provavelmente desde o início, uma determinada ocorrência, aquilo que se está a passar. E é particularmente importante na previsão do cenário seguinte. Quando se elabora um plano estratégico de ação, e é isto que o sistema de gestão de operações pretende, é montar uma organização e uma ação de resposta a um problema. Eu não vou responder ao problema que está instalado agora. Eu vou ter que me preparar para responder ao problema que vai ter desenvolvimento nas próximas horas. E aqui é fundamental que todas as organizações que têm conhecimento, capacidade técnica ou capacidade científica, possam colaborar na elaboração destes cenários para as próximas horas. Porque a resposta que eu vou organizar e a qualidade dessa resposta vai depender fundamentalmente da qualidade dos inputs que nesta fase forem trazidos ao processo. O que é que cada um de vós tem a ver com isto? Tem tudo. Por todas as organizações que intervêm com forças. Todas as organizações que têm conhecimento. Todas as organizações, entidades, forças, que têm conhecimento técnico e conhecimento científico são fundamentais neste momento. E qual é a grande dificuldade que se tem colocado? Como é que em termos práticos isto se faz num teatro de operações? Fundamentalmente quando estamos a falar de incêndio florestal, que tem aquela particularidade de não estar parado. É uma linha de fogo que está permanentemente em movimento. A cada momento nós temos uma alteração da situação que analisámos quando começámos o nosso planeamento. E que é fundamental. Por isso que todos vós, todos os que têm essa capacidade ou forças envolvidas, participem neste processo. Dizia eu que é muito difícil, e isto tem-se manifestado extremamente difícil, em termos práticos, conseguir montar um posto de comando que seja suficientemente agradável e tenha condições para conseguir que cada um dos técnicos, cada um das forças, cada um dos oficiais de ligação, consiga, em tempo útil e de forma minimamente aceitável, sob o ponto de vista das condições de trabalho, trazer este aporte ao processo de decisão. É um dos aspectos mais complexos que iremos analisar no final desta pequena apresentação. De qualquer forma, aquele oficial de ligação tem que garantir a máxima coordenação e cooperação. Nós não queremos só coordenação, pretende-se que a coordenação seja para haver cooperação entre todas as forças, organizações, entidades presentes, e que a sua participação seja trazida também ao processo de decisão. Este é um dos aspectos mais relevantes e penso que dentro daquilo que é o nosso sistema de gestão de operações é o aspecto que mais tem que ser trabalhado. Não só no encontrar soluções práticas para no meio aí de um monte qualquer nos conseguimos juntar e operacionalizar todo este trabalho, o que nem sempre é fácil, mas também para treinarmos dentro do possível esta organização e este trabalho real que é muitas vezes extremamente complexo de operacionalizar. Outro aspecto de maior importância no sistema de gestão de operações e que de alguma forma já aqui foi referido, tem a ver com o facto de ele ser modular. Ou seja, foram criadas balizas de referência que permitem saber que perante um determinado envolvimento de recursos, de meios e recursos, há um mínimo de organização que quem está à frente da operação tem que ter. Quando nós dizemos que há fase 1, 2, 3 e 4, nós não estamos só a dizer isto. Estamos também a adequar a organização às necessidades operacionais, mas estamos fundamentalmente a automatizar a evolução da organização e da sustentação das operações. E com isto também criar condições para proporcionar meios e ferramentas que iremos falar para o comando e controle adequado. Quando estamos na fase 1, 2, 3 ou 4, hoje todas as pessoas que estão envolvidas no processo sabem quais são os parâmetros mínimos de organização que têm que ter. Não quer dizer que não possam ter mais, que não possam desenvolver a organização, mas está pelo menos parametrizado qual é o mínimo de organização de responsáveis, de descentralização da autoridade, que têm que ter no teatro de operações. E isto é particularmente importante, não quando as coisas correm bem, mas particularmente importante quando as coisas correm mal. porque é muito mais fácil hoje perceber face àquilo que está determinado, o que é que não foi cumprido, ou se cumprindo tudo, mesmo assim as coisas correram mal, o que é perfeitamente possível e algo que nem sempre aceitamos como verdadeiro. Um dos aspectos da maior importância que o SGO tem é a clara determinação do que é que são as zonas de intervenção. O nosso sistema integrado de operações de proteção e socorro, o nosso sistema de gestão de operações, suporta a possibilidade de definirmos qual é a zona de sinistro, que é uma zona interdita, qual é a zona de apoio, que é uma zona de acesso condicionado, e qual é a zona de concentração e reservas, para além da zona de recepção de reforços, que está fora do teatro de operações. Um dos problemas que nós temos em termos de incêndios florestais é que é muito difícil delimitar uma zona. É muito difícil garantir a exclusão de pessoas que não têm a ver com a supressão do incêndio de uma determinada área. De qualquer forma, há uma ferramenta legal que permite que, perante a identificação da zona de sinistro, por parte do Comandante das Operações de Socorro, as forças policiais tenham realmente legislação habilitante para dizer que quem está aí dentro sai, quem está fora não pode entrar. E este é um aspecto da maior importância que pela primeira vez apareceu na nossa legislação com a publicação do Sistema Integrado de Operações de Proteção ao Socorro e, decorrentemente, do Sistema de Gestão de Operações. Hoje, nós sabemos, se tivermos uma operação muito complexa, qual é o desenho final que a organização deve ter. E temos um desenho para cada um dos níveis como parâmetros mínimos da organização a instalar. Ou seja, universalizamos os modelos organizativos para que todos os que, normalmente, ou esporadicamente, participam em operações de socorro e, particularmente, em incêndios florestais, saibam exatamente qual é o modelo organizativo, como é que a arquitetura da organização se instala num teatro de operações e quem é que são responsáveis por cada um dos níveis de atuação ou das funções que estão devidamente descritas. Paralelamente a isto, foi necessário também criar ferramentas. Nós temos quatro níveis de atuação, temos também ferramentas disponíveis para cada um destes níveis. Uma das perguntas se põe é, mas isto não é demasiado promenorizado estar a dizer que se usa o quadro A ou o quadro B ou o quadro C. Não, por uma razão. Não está em causa aqui aspectos de ordem gráfica ou estética. O que está em causa é criar uma linguagem comum. É que, quando perante uma ocorrência, quem a desenvolve no momento em que houver uma rendição, os documentos que ele vai trabalhar são exatamente iguais aos documentos que tem dentro da sua pasta. Ou seja, pretendemos criar aqui uma linguagem e uma utilização de templates que seja transversal. E o mesmo se passa relativamente à representação gráfica. Foi criado e publicado em conjunto com o sistema de gestão de operações, também uma simbologia gráfica que permite que perante um retângulo todos os intervenientes saibam o que é que o retângulo quer dizer. Que todos os intervenientes saibam que o triângulo verde tem um significado e que é transversal a todos. Se eu tivesse que, e é esse o meu objetivo aqui, de tentar sistematizar alguns aspectos em que considero que o SGO é da maior importância naquilo que a organização dos incêndios florestais diz respeito, começaria por dizer que este sistema cria, define e caracteriza primeiro o seu campo de aplicação de forma muito clara. Qual é a arquitetura organizativa em cada uma das situações? Quais são os princípios orientadores que estão bem definidos? Quais são os diferentes níveis de atuação? O sistema define e caracteriza de forma muito clara as competências, as tarefas e as responsabilidades aos diferentes níveis. Também, como é que as forças se integram e participam em todo o processo? Não só naquilo que diz respeito à operação, à resposta, mas também ao planeamento e ao processo de decisão. Também está perfeitamente definido a configuração do teatro de operações e das zonas de intervenção, assim como o desenvolvimento da organização. Estão disponíveis hoje, e isto é da maior importância, ferramentas comuns, transversais e também a linguagem gráfica. Bom, acabei de vender um produto de altíssima qualidade sem qualquer tipo de defeitos que não é exatamente verdade. Estes dois últimos minutos são para falar das nossas preocupações. E a primeira preocupação é que, efetivamente, nós temos um sistema de gestão de operações de qualidade. Ou seja, aquilo que nós hoje dispomos do ponto de vista legislativo é muito bom, é extremamente flexível, é adaptável. portanto, permite responder à esmagadora maioria dos problemas que a proteção e o socorro tem que enfrentar. Mas isto é o sistema que temos. Temos o primeiro problema à nossa grande limitação. É que a aplicação prática do sistema não é ainda homogénea em todo o país. Isto é algo que se tem se tentado resolver, demora algum tempo, tem a ver com a formação, tem a ver com o treino. E, se me perguntarem, mas isto é sempre aplicado assim, tão linearmente, todos nós sabemos que não. Mas todos nós queremos, penso eu, que o desenvolvimento, o futuro, seja uma maior aplicabilidade do sistema para garantir que todos saibam onde estão, como estão e o que é que têm que fazer. Uma outra limitação, nós conhecemos-la desde o momento em que o sistema integrado de operações de proteção e socorro foi criado e foi publicado. Quando deixámos de ter um sistema de comando operacional e passámos a ter um sistema de gestão de operações, houve algo que não foi transposto, ou seja, que os ensinamentos não foram transpostos e que tem a ver com a necessidade de termos, entre o teatro de operações, o posto de comando e os setores, temos aqui um outro nível que já tivemos, mas, como vos disse, o sistema integrado de operações de proteção e socorro é que a sustentação legal do SGO, qualquer alteração para a criação destas frentes que entendemos, principalmente depois do que aconteceu este ano, como absolutamente fundamentais, terá que sempre depender de uma alteração do próprio CIOPSE. e, por fim, aquilo que tem sido extremamente complexo. Criámos um sistema que eu estou perfeitamente convencido que é um bom sistema dado o fim a que se destina, mas que quando falamos em ter duas organizações num posto de comando, as coisas são simples. Quando falamos em ter 3, 4, consegue-se resolver o problema. Quando temos que simultaneamente acolher no posto de comando e desejar que participem no processo de planeamento e no processo também de decisão, 10, 15 organismos, organizações, nós hoje temos feito a consciência das limitações que temos para conseguir encontrar condições de trabalho e condições de operacionalização de toda esta troca de informação, participação, até chegar ao processo, ao momento da decisão. Estamos a tentar encontrar soluções, este ano foram feitos alguns ensaios com a instalação de tendas junto aos postos de comando e estamos neste momento já também a trabalhar em veículos que possam transportar a tecnologia necessária para que todos aqueles que possam trazer input positivos à organização possam também colaborar e terem condições para dar essa colaboração. Muito obrigado. 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 Aplausos. 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 Aplausos.